Pessoal, fazer uma pesquisa rápida aqui. Quem é desenvolvedor aí? Quem programa? Legal. Quem está começando a aprender programação ou está interessado em aprender programação? No caso, vocês acham que o lance é aprender programação para poder fazer um aplicativo, né? Mais ou menos isso, não é que é a ideia, né? Quem já tem algum aplicativo publicado? Seja programador ou seja empreendedor? Legal. Você é programador também? Programador, né? Então, os dois que têm publicado são programadores aqui, né? Quem já está desenvolvendo algum produto, algum projeto agora? Todo mundo está só com a ideia na cabeça, assim, né? E quem tem ideia? Quem tem ideia de fazer alguma coisa? Beleza. Quem não tem ideia nenhuma, assim? Tá. Quem não tem ideia sente uma certa carência, assim, de ter ideias, assim? Tem dificuldade em ter ideia? E fica meio que tentando ver se alguém dá uma ideia legal, assim? Pô, alguém podia falar uma ideia boa, assim, que eu vou fazer. É tipo isso, né? Tá. Legal. E quais são as áreas de vocês aí? Me fala aí em que áreas que atuam. Quem não é desenvolvedor, em que área que atua. Publicitário. Moda, da parte de moda. Você. TI. Design, ó. Tem cara de designer. TI. Quem mais aí? Quem mais aí? Hã? Mídias? Redes? Legal. Quem mais aí? Alguma coisa? Hã? Psicopedagogo. Legal. Vou esperar mais uns minutinhos pra gente começar. Aí vamos trocando uma ideia rápida, hein? Tem uma coisa que eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube lá, quem quiser olhar depois, que é bem legal, que é assim, perguntando em que que você é ninja. Que todo mundo aqui é muito bom em alguma coisa. Esquece programação, esquece código, esquece fazer aplicativo. Todo mundo aqui é muito bom em alguma coisa. Seja em, sei lá, em lidar com pessoas, seja em conhecer jogos, ou conhecer séries, ou... Todo mundo aqui é muito bom em alguma coisa. Todo mundo aqui percebe que é bom, pelo menos, muito bom em pelo menos uma coisa. Todo mundo percebe isso? Alguém acha que não é bom em nada, assim, nada, nada? Pode levantar a mão. Tem um psicopedagogo aí, a gente vai conversar depois. Quem é que levantou a mão que acha que não é bom em nada, assim? Por que você não é bom em nada, cara? O que você gosta de fazer? Você não gosta de fazer nada? Nada, velho, sou bom em nada. Cara, se você seja bom e não fazer nada, é sério. Ah, é, nisso eu sou bom. É, ué, porque às vezes você gosta de ficar só, sei lá, comendo, vendo televisão, dormindo, e isso é uma coisa interessante. Porque deve ter muitas pessoas que querem fazer isso e não sabem como fazer. De repente você pode dar dica pra elas, entendeu? Então, a ideia do você ser ninja em alguma coisa é você pegar esse conhecimento seu que é bom e levar isso pra uma ideia de um aplicativo ou pra uma coisa de um sistema. Porque eu conheço várias coisas, que eu sou muito bom em várias coisas, e que tá na minha cabeça e ninguém mais sabe disso. Então, de repente, se eu conseguisse fazer um aplicativo ou um site que a pessoa entrasse e usasse esse meu conhecimento, nem que seja no formato de pergunta e resposta, não é rede social, não, entendeu? Alguma coisa que a pessoa pode ir lá e marcar algumas opções, eu dou pra ela alguma solução, sabe? Então, essa ideia de que a gente tem que sempre criar o mais do mesmo, né? Às vezes, o cara falou que não tem muitas ideias, às vezes a pessoa pensa assim, pô, vou criar logo um Facebook ou um WhatsApp, né? Ou um Tinder. Então, de repente, vê o que você é bom, ah, eu sou bom em achar a solução para os problemas das pessoas, ou sou bom na parte financeira, ou sou bom em ajudar a pessoa a escolher um carro novo, não sei. Então, poxa, será que dá pra fazer um aplicativo bem simples pra pessoa, pra ajudar ela a escolher esse carro, ajudar ela a escolher a melhor aplicação pra ela fazer, né? Então, acho que essa é uma ideia bem legal, e que quem estiver pensando em empreender, em criar uma coisa nova, esse caminho é um caminho que dá muito sucesso. Há um tempo atrás, eu pesquisei, eu vi que todos esses cases de sucesso, sim, mundiais, eram um cara que fazia uma coisa que ele gostava, ele sabia sobre uma coisa e ele fez sobre aquilo. O caso da Wikipedia, o cara gostava de ler, gostava de escrever, de cultura. O Instagram, os caras gostavam de tirar foto, os caras gostavam de fotografia, eram programadores. O Google, os caras gostavam de organizar informação e tal, então, se você identificar no que você é bom, fica muito mais fácil você ter uma ideia de uma coisa que vai ser muito útil pras pessoas, né? Porque, às vezes, a gente é muito bom numa coisa e a gente não percebe o quanto valor aquilo tem. Pessoal, vamos começar. Meu nome é Thiago Gouveia, eu sou programador desde o século passado. Esse QR Code aqui leva você para uma página que fala rapidamente o que eu faço, o que eu sei, o que eu já fiz, e tem um contato meu lá embaixo que você pode baixar, já entra na sua agenda de contatos. Eu vou mostrar mais dois QR Codes aqui, que são sorteios que eu vou fazer, que eu estou com uma ideia bem bacana aqui, que eu vou falar para vocês, que é, eu vou pegar, eu vou sortear aqui duas horas de consultoria em ajudar você a tirar a sua ideia do papel. Vou pegar uma hora para cada pessoa, então, quem quiser participar desse sorteio, é só entrar nesse QR Code ou nesse endereço aqui, quem não estiver eleitor de QR Code, bater lá o nome e o e-mail, que no final da tarde eu vou sortear duas pessoas para a gente sentar aqui e ajudar no que eu puder, seja em escolher tecnologia, seja em ver se a ideia é boa ou não, seja... O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Aí quem quiser entrar, depois eu mostro esse QR Code de novo para quem quiser pegar depois. Vou falar rapidamente sobre mim. Eu comecei a programar aos 13 anos aqui em Belo Horizonte, no Pio 12, eu estudava lá e inventaram essa ideia lá, tem mais de 20 anos isso. E, naquela época, os computadores eram assim, tá? Aqui, eu acho que o passador... O passador não está funcionando, não. Aí, aos 17 anos, eu já estava dando aula de programação e ganhando dinheiro com isso. Aos 20 e poucos, eu já tinha uma startup, juntei uma galera, comecei a programar e tal. Logo depois, a gente passou no processo de incubação na Universidade Federal de Rio de Fora, fomos para a incubadora e comecei a receber investimento do governo, de investidores e tal. A equipe foi crescendo, essa empresa foi crescendo. Eu incorporei uma outra empresa, criamos uma terceira empresa, arranjei mais investidor, levamos o calote da prefeitura, quebramos aquela empresa e a vida foi caminhando, né? Ao longo desses anos aí, eu desenvolvi, literalmente, centenas de sites, aplicativos, sistemas. Já fiz coisa para Globo, coisa para o Instituto Federal, para alguns órgãos bem legais aí, coisas bem grandes. Agora, eu estou muito empenhado nessa empresa, que é dessa logomarca aqui, que é a App Masters, que é uma empresa que desenvolve aplicativo. Então, é por isso que eu estou vindo falar sobre isso, porque é uma coisa que eu conheço bem. Essa é a minha equipe lá de hoje. A gente está com o processo de seleção aberto agora, para o mês que vem, para aumentar a equipe. A gente começou em abril, tem cinco meses que a gente começou. Então, chega de falar de mim. O que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre quatro coisas, eu vou tentar ser bem rápido, depois eu vou estar aqui para quem quiser conversar, trocar uma ideia. Vou falar sobre a ideia, vou falar sobre o programador, sobre a tecnologia e sobre o negócio. São as quatro coisas que eu vou falar aqui, as quatro grandes coisas que eu quero falar para vocês hoje. Primeira coisa, a ideia. Pô, tive uma ideia incrível, sabe? Estou com uma ideia aqui guardada no peito. Cara, essa ideia sua não vale nada. Primeira coisa, não vale nada essa ideia. Por quê? Ideia tem muita ideia. Ele é o único que não tem ideia aqui, que ele falou que não tem ideia, mas eu acho que ele tem. Mas todo mundo aqui tem muita ideia. Se você procurar no Google, você acha site onde você se inscreve e você recebe uma ideia por dia, ideias novas. E tem sites com centenas de ideias. Alguém já foi no Google procurar ideia? Vem lá. As pessoas publicam isso. Então, ideia não falta. Ideia tem muito. Então, essa coisa de, ah, eu tenho uma ideia incrível, nossa, a minha ideia é revolucionária. Ok, mas só ideia não vale nada, porque o que tem valor é você fazer aquilo acontecer, né? Tirar aquela ideia do papel. Então, a primeira coisa é que a ideia não vai valer mais nada. Ah, pô, eu tenho uma ideia muito boa. Já tem alguma coisa semelhante a isso? Alguma coisa parecida com isso? A sua ideia é igual a uma coisa que já existe? É muito parecida? É pouco parecida? Ah, a minha ideia é um Facebook de fitness. Não sei se é uma ideia muito boa. Quando você faz uma coisa parecida com uma outra coisa, assim, que já é muito grande, a chance de você dar com o burro na água é grande, né? A chance de dar errado é muito grande. Então, é importante você identificar o seguinte, se tem alguma coisa parecida, e, às vezes, também, não tem nada parecido com a sua ideia. A sua ideia é uma ideia... Você não acha nada igual, mas pode ser que essa ideia já foi feita por outras pessoas e já não deu certo com outras pessoas. Isso acontece com alguma frequência. Vou dar um exemplo. Esses dias eu estava com um juiz de fora com um amigo meu e ele falou de uma ideia ótima que ele teve, que era o comprador da indústria, vai fazer uma compra lá, que é muito cara, e ele lançaria os produtos que ele tem que comprar. E as empresas que fornecem para aquela indústria fariam uma espécie de um leilão. Então, ele fala, preciso comprar uma tonelada de aço. Aí, os fornecedores iriam fazer um leilão ali para poder ver quem faz o melhor preço, de prazo e preço, né? Ele escolheria. Aí, ele falou a ideia. Eu falei, cara, essa ideia é muito boa, mas essa ideia eu já ouvi ela umas cinco vezes e eu lembro de um cara que ele fez, ele apresentou essa ideia num evento que a gente fez lá, fez o pitch, arranjou o investidor, desenvolveu a ideia, deu errado e ele quebrou o negócio, fechou o negócio dele lá, foi trabalhar com outra coisa. Então, é uma ideia que não dá certo. Então, tem ideias que elas não têm coisas, não têm nada parecido, mas ela não vai dar certo, porque tem alguma, nesse caso específico, o mercado não está interessado. O comprador de indústria, alguém conhece um comprador de indústria aqui? É um cara normalmente mais velho, assim, né? Que tem aqueles computadores mais antigos, que só usa, sei lá, para escrever uma coisa no Word de vez em quando e tal. Então, é um cara que não está afim de entrar no sistema, no aplicativo e fazer leilão. E o cara de quem ele compra é um amigo dele, é um cara que já tem uma relação ali. Se ele mandar um leilão, ele vai quebrar a confiança com aquele cara, né? É uma outra geração. Então, esse tipo de projeto, que envolve indústria e tal, então, esses projetos especificamente, ele não funciona, porque você chega num mercado que não está interessado em comprar aquilo, não está interessado em usar, ou não tem aquela cultura de inovação. Então, isso é uma coisa importante a gente ficar ligado. Essa ideia incrível que você tem, resolve algum problema? Porque tem muitas ideias que são muito boas, mas que elas não resolvem o problema de ninguém. Elas são legais e tal, mas ninguém quer. Você tem algum amigo que quer usar isso? Você tem algum cliente, algum possível cliente? Teve muita coisa que eu desenvolvi, que foi assim, eu tive uma ideia, aí eu cheguei para uma pessoa e falei, pô, eu tenho uma ideia aqui, que é tal e tal coisa. O que você acha? O cara, se você fizer, eu vou usar, vou comprar, cliente, né? Se você fizer isso, eu vou comprar. Eu fiz até um sistema de eventos, uma vez que foi assim, eu falei com um camarada e ele falou, ó, se você fizer, eu vou comprar, eu vou querer usar. Aí eu fui para um outro conhecido meu que tinha uma faculdade e falei, pô, eu estou com um sistema de eventos se desenvolvendo, você quer e tal. Aí eu falei com umas quatro, cinco pessoas, os cinco falaram assim, ó, faz que eu pago. Aí eu fiz para aquelas pessoas. Fiz para aquelas pessoas, o dinheiro que eu cobrei de cada um, eu vou pagar tudo, sobrou uma grana, depois eu ainda vendi para várias outras pessoas. Hoje eu não vendo mais esse sistema. Então, tem alguém querendo usar, isso resolve algum problema, é útil? Porque às vezes a ideia é muito boa, mas não serve para nada. Então, verificar com as pessoas mais próximas se essa ideia tem utilidade, se vai resolver algum problema mesmo, né? Se eu tenho uma maçã, eu pego uma maçã e eu divido, eu tenho uma maçã inteira. Se eu pego essa maçã e divido, sei lá, com o Gustavo aqui, eu vou ficar com metade da maçã e ele vai ficar com metade da maçã. Todo mundo concorda, né? Se eu pego uma ideia e divido com ele, eu não fico com metade da ideia. A ideia continua inteira comigo e ele vai ficar com a ideia também, né? Só que na hora que eu falo com ele, ele fala, não, Tiago, presta atenção, cara. Isso aí não vai dar certo porque tem tal coisa, você tem que ficar ligado em tal detalhe. Ou tal aplicativo já faz isso. Ou, sei lá, junta com tal serviço e faz assim que vai ficar muito melhor. Então, quando eu divido a minha ideia com ele, a minha ideia, ao invés de ficar pela metade, ela aumenta, ela cresce. Então, quanto mais você divide uma ideia, mais ela cresce. Aí você fala assim, não, Tiago, eu não posso dividir minha ideia sem ter um termo de sigilo. Porque se eu falar a minha ideia para alguém aqui, esse cara vai roubar a minha ideia. Não existe esse mito de roubar a ideia? Isso não acontece. Você pode, assim, eu acho que tem muito menos casos de ideias roubadas do que casos de sucesso igual ao Facebook. Porque é muito difícil você roubar uma ideia de alguém fazer. Vou falar alguns motivos rápidos. Um, eu tenho uma ideia aqui na minha cabeça que eu posso falar para todo mundo. Ninguém tem a ideia inteira que eu tenho na minha cabeça. Ninguém sabe de onde eu tirei essa ideia, de onde é que eu me inspirei. Então, se eu ficar aqui uma hora falando uma ideia, ninguém vai conseguir fazer exatamente o que eu estou pensando, porque ela está na minha cabeça. E mesmo se alguém fizer o que eu já estou pensando em fazer, o que eu falei que eu vou fazer, quando a pessoa conseguir fazer, eu já estou pensando em outras coisas, porque aquela ideia, ela está na minha rede neural, ela está crescendo aqui dentro. Então, eu recomendo vocês compartilhar a ideia. Então, chega para alguém e fala a ideia. Não fica amarrando, não, entendeu? Chega para um amigo, para um cliente, para quem está do seu lado aí, e fala a sua ideia. Uma coisa que é muito importante também é a seguinte. Olha para a pessoa que está do seu lado. Todo mundo olha para a pessoa que está do lado aí. Olhou? Esse cara tem uma ideia, só que a sua ideia é muito melhor que a dele. A sua ideia não dá nem para comparar com a dele. A ideia dele é ruim, cara. A sua ideia é melhor. Então, funciona assim. Quando você tem uma ideia, se você fala essa ideia com alguém, para essa pessoa, a sua ideia não é tão boa quanto a dele. Nunca vai ser tão boa quanto a dele. Ele vai até achar legal, ele pode até se empolgar, mas para ele desenvolver, contratar gente, ter investidor, aprender programação para poder fazer, ele não é doido. Ele tem uma ideia muito melhor. Então, é importante ficar ligado nisso aí. Então, vamos dividir essas ideias, vamos falar, sem essa parada do medo. Aqui no Brasil, a gente é mais medroso, a gente tem que botar isso para fora. Segunda parte. O programador. Levanta a mão dos programadores aí. Ó, legal. Programador, cara, é enrolado. Quem já ouviu isso? Quem já foi enrolado por um programador? Quem já sofreu com um programador? Eu também já fui enrolado por um programador também. Quem já sofreu contratando um programador e, sei lá, se lascando com prazo e tudo mais? Hã? Pagou e o cara não fez? Eu nunca ouviu falar disso. Eu nunca ouviu falar disso. Nessa área de programação, isso é uma coisa totalmente nova. O programador é enrolado. Mas o quê? Ele é genial. Sem o programador, você não faz a parada. Ele é o cara que senta lá, abre aquele monte de código, começa a ler aquele troço bizarro lá, logaritmo, não é isso? Começa a ler os logaritmos lá, começa a fazer os algoritmos e começa a fazer o código. Faz aquele troço virar realidade. Então, se você usa celular, você está usando uma coisa que um programador fez. Se você usa computador, você está usando coisas que programadores fizeram. WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo isso os programadores fizeram. Então, esses caras são incríveis. Sem ele, não dá para fazer nada. A gente precisa deles para poder tirar essa ideia do trabalho, para poder tornar realidade. Então, o que acontece com o programador? Ele é um mal necessário. Você vai ter que ter um programador. Você vai ter que aprender a lidar com esse cara. E como é que funciona a cabeça do programador? O programador acorda e ele tem um prazo para cumprir. Mas ele não sabe o que é prazo. Por quê? Porque ele está pensando em uma classe que ele começou a fazer ontem e ele usou uma interface de um objeto diferente que ele nunca tinha usado antes. Ele está entretido lá em como é que ele vai fazer para aquilo ficar mais rápido, para fazer um código menor, para usar menos espaço em disco, para fazer um cache de dados, para poder armazenar aquilo no banco de dados diferente. Ele nem sabe o que é prazo, cara. A gente, no mundo real, a gente tem prazo, tem cronograma, tem o valor de investimento. O programador, ele não vive nesse mundo. Ele vive no mundo o quê? O cara é nerd. O cara está no mundo da ilusão, sacou? Poxa, eu quero fazer um código diferente, eu quero... Pega aqueles livros para ler em inglês, de linguagens novas de Python e bancos de dados não relacionais. Isso não tem nada a ver com o prazo, isso não tem nada a ver com o projeto que está sendo feito. A linguagem de programação não tem a ver, concorda? Eu quero um aplicativo para poder conhecer pessoas novas. Não tem nada a ver com a tecnologia que eu estou usando. Então, o programador, ele fica nesse mundo virtual, que é como ele vai fazer, como ele vai se divertir fazendo. Então, isso gera um pouco de desgaste nessa relação com o programador. E como é que é fazer sociedade? Poxa, então, eu tenho um programador, conheço um programador e vou fazer sociedade com ele. A sociedade é um casamento. Imagina esse cara que não sabe ver prazo, que não sabe... Cara, o cara está na... Sexta-feira, ele acorda e ele fala, caramba, estou atrasado há um mês no projeto. Porque ele lembra que já é outro mês, entendeu? Eu sou assim, pelo menos. Às vezes, eu me perco. Eu acho que estou lá em março. Quando eu vejo, eu estou em outubro. E muito programador tem dificuldade de lidar com isso. Aí você vai casar com esse cara. Você vai casar com esse cara. Você vai ser sócio dele. Você vai depender dele. Quem aqui já foi sócio de programador? Eu ouvi um monte de lamentação esses dias aí de gente que fez sociedade com programador. Você faz sociedade com programador e você vai ter que lidar com essa situação. Um cara que não está preocupado com dinheiro. Pô, é business, cara. Vamos ficar ricos. Ele não está preocupado com dinheiro. Ele está preocupado em se divertir. Fazer código é divertido. o programador se diverte. Mesmo sendo muito sofrido, que é sofrido, o programador se diverte fazendo aquilo. Tem um tesão naquilo ali. Então, você vai casar com um cara que não está preocupado com o negócio, com o prazo, com o mercado. Ele está preocupado em fazer código. Então, esse casamento tem que ficar ligado. E parceria? Quem já ouviu falar de parceria? Parceria é assim, Tiago, eu entro com a ideia, você entra programando. Isso aí, a minha experiência é a seguinte. Pode ser uma grande roubada. Por quê? Para os dois lados. Por quê? Eu vou entrar com a ideia e vou entrar com um pouco de dinheiro, talvez, e o cara vai entrar programando. O cara que está entrando com a ideia, ele vai entrar com a ideia e com o dinheiro com um cara que não vai estar com um comprometimento tão grande, porque ele é parceiro. E esse cara, no começo, vai estar super interessado, super empolgado em fazer um projeto novo, linguagem nova, usar novos bancos de dados, novas ferramentas. Mas, ao longo das semanas, ele vai meio que perdendo aquele tesão inicial. Isso eu vejo acontecer muito, com muita frequência. Então, o tempo vai passando e o interesse dele vai caindo, caindo. Aí, uma hora, ele já não está mais tão afim de fazer aquele projeto. A parceria para ele já não vale mais nada. Entendeu? Surgiu uma linguagem nova, um projeto mais divertido. Ele está muito mais interessado em experimentar isso do que continuar aquele projeto contigo. Então, a prioridade do cara é diferente. Então, valeu. Então, pode ser roubada essa parceria. E para o programador? Porque o programador é parceiro. Para o programador, pode ser roubada também. O que eu já vi acontecer? O cara fala, beleza, eu vou desenvolver, você entra com a ideia, eu vou dedicar aí uns 4, 5 meses fazendo isso aí. Aí, o cara desenvolve, programa aquilo tudo, dedica umas horas todo dia e tal. No final daquele período, tem que fazer o quê? Sair para vender, né? O programador não vai vender. Todo mundo concorda que o programador não vai sair para vender. Aí, o cara da ideia fala assim, poxa, bicho, estou estudando para concurso. Ou, pô, vou para os Estados Unidos. Ou, poxa, estou com uma ideia muito melhor. Ou, abri uma farmácia. E aí, o programador desenvolveu, produziu, trabalhou e focou. E o cara que na hora de chegar, na hora de vender, ele não se interessa tanto mais. Aquela ideia já não é tão boa. Foi uma ideia que ele teve ali e tal. Ele já está focado em outra coisa. Ou, então, ele sai para vender e vê que a realidade não é um mundo de fantasia. Começa a ver que vender é difícil. E aí, o programador se lascou porque ele dedicou tempo e tal e ele vai perder isso tudo. E contratar um freelancer? Pode ser uma boa. Quem estiver pensando em contratar um freelancer, pode ser uma boa. Pode ser uma alternativa. O que tem que ficar ligado é que o freelancer, às vezes, se é um cara autônomo que trabalha com isso, que vive disso, é um cara que pode, provavelmente, vai conseguir fazer e entregar tudo. Mas, quando aquele freelancer pega só de noite ou só final de semana, o nível de comprometimento dele é muito baixo. Segunda-feira, ele fala, pô, vou fazer a parada. Aí, de noite, ele chega em casa, aí a namorada dele chama ele para ir no cinema, ele já não faz. Aí, terça, ele vai num evento. Quarta, tem futebol, ele não vai programar de noite que tem futebol. Aí, na quinta, ele fala, pô, vou fazer, ele vai lá e faz uma hora, uma hora e meia de código. Aí, sexta, pô, sexta-feira é sexta-feira, ninguém vai trabalhar na sexta, né? Aí, sábado, ele vai para um evento, bebe pra caramba, chega em casa, tem insônia e fala, pô, vou trabalhar. Aí, ele programa mais uma hora para você. Entendeu? Domingo, é óbvio que ele não vai fazer nada para você, porque ele tem que descansar. Então, quer dizer, numa semana, ele programou três horas num horário onde ele já estava cansado, entendeu? Um comprometimento muito baixo. É um cara que, na hora que você se premer ele, ele vai pular fora, ele não tem como te atender, ele não tem como dedicar mais para você do que ele já dedica, né? Então, tem que ficar ligado. O autônomo, eu acho uma boa. O freelancer, eu acho que o freelancer que trabalha em outra empresa e tal, eu acho que é bom ficar ligado. E com uma empresa? Eu considero que trabalhar com uma empresa é uma maneira mais segura para quem está podendo investir um pouquinho mais, porque você faz um contrato, né? Quem faz contrato com freelancer? É difícil fazer contrato com freelancer, porque o cara está ali na vida dele, ali, sabe? Você manda um WhatsApp, você fecha a parada meio que por e-mail, WhatsApp, ali, vai embora, entendeu? Você paga de vez em quando, o cara vai fazendo. Então, uma empresa, ela funciona melhor, porque vai ter um contrato, vai ter prazo, vão ter pessoas para te atender. Se um cara, se um funcionário sai, entra outro, igual agora, lá na App Masters, lá um funcionário meu vai para o Vietnã, foi contratado para uma startup do Vietnã. Aí, poxa, já vai entrar uma galera no lugar dele, vai sair um e vai entrar uns três. Então, os projetos vão, até que essa semana agora vai dar uma atrasadinha, assim, mas a gente vai terminar no prazo, que a gente tem um prazo lá de dezembro para entregar todos os projetos. Então, a empresa costuma ser uma opção melhor para você contratar. E a tecnologia? Vamos falar sobre tecnologia. Eu não quero aqui falar muito sobre tecnologia para não ficar demais em coisa de código. Quanto melhor o que você quer, mais caro vai ser. Todo mundo concorda nisso? Não pensa que, tipo assim, pô, um aplicativo vai ser barato. O que eu percebi nos últimos tempos é o seguinte, o cara vê, fala assim, pô, eu preciso de um aplicativo. Aí, poxa, um aplicativo, o que é? O cara vai ter um celular aqui, vai abrir o celular dele, tem ali uns botões, tem dois, três botões, quatro, pô, isso aqui é muito fácil de fazer. Olha só, é uma tela só com quatro botões, cara. Isso aqui é fácil, não tem como, é difícil fazer isso? Pode falar, é difícil fazer? Sim ou não? Não é difícil. Agora, quem programa? Quanto tempo demora para fazer uma telinha dessa? Tem uma letra ali, um nome e uns botões aqui. Cara, uma tela dessa aqui demora umas 20 horas para fazer. Uns 20 horas. E ainda vai dar pau quando o cara for usar. Então, para fazer uma coisa boa, você vai pagar caro. as pessoas tendem a imaginar que o aplicativo, como ele é pequeno e tem pouca coisa ali, ele é barato de fazer. Tem gente que acha que um aplicativo você faz com mil reais. Entendeu? Então, não. É muito difícil fazer. É muito complexo trabalhar com aplicativos. De todas as programações que tem assim, do mais trivial, que é desktop, web, esse tipo de coisa, o aplicativo é a parte mais difícil, do meu ponto de vista. E aí, algumas pessoas estão interessadas em saber sobre híbrido e nativo, que são dois caminhos de você desenvolver aplicativos. Aí, eu fiz essa tabela comparativa que tem no meu site, todo mundo pode olhar depois lá. E eu comparo alguns requisitos aqui, que é, sei lá, se vai conseguir usar todos os recursos do dispositivo ou não, se ele vai ser rápido ou não, qual o tempo de desenvolvimento daquilo. E eu faço meio que um vencedor aqui no quesito de fazer logo um aplicativo simples. Fazer logo um aplicativo simples. Preço e tal, qualidade final. E, resumindo, o híbrido, normalmente, quem vai fazer com o híbrido? É o programador freelancer, é o cara que está começando a desenvolver agora, é até uma agência web, ela consegue fazer um aplicativo híbrido. O híbrido, ele é um aplicativo que ele não é feito para o celular, mas aí o cara faz um esquema para ele funcionar no celular. Então, vamos supor, os grandes aplicativos que vocês usam não são híbridos. Os grandes não são híbridos. Alguns híbridos que vocês usam são aplicativo de banco. Quem usa Bradesco aí? Bradesco, aplicativo de banco, normalmente tem uma parte que é híbrida. Então, às vezes, você vai que você clica na opção lá, dentro do aplicativo e dá assim, a página não pode ser exibida. Já viu isso? Aparece uma mensagem do navegador dentro do aplicativo. E é meio ruim, você preenche os campos, dá umas panas e tal, mas é uma coisa que é viável, pode ser feita. Então, vai ter um valor de investimento mais baixo, mas, às vezes, para um investidor, quem está querendo fazer um aplicativo para depois vender isso para uma outra empresa ou vender para um investidor, o aplicativo que ele é feito com o híbrido, ele vai ter um valor menor nessa negociação. Porque se um investidor entrar com um milhão nesse negócio e comprar esse seu projeto que já está na praça, se for híbrido, ele vai ter que refazer. Porque ele não vai botar um milhão para poder tocar um projeto híbrido. Então, o híbrido é bom para quê? Para você validar uma ideia. Cara, eu preciso fazer uma parada rápida, em dois, três meses estar online, usar e ver se as pessoas gostam. Então, manda a brasa no híbrido. E o nativo, ele vai para um outro patamar, que é a coisa de mais alta qualidade e um pouco mais lento de ser feito também. Tiago. Estou lutando com esse troço aqui. Acho que eu vou por aqui mesmo. Linguagem, servidores, banco de dados, qual que é o melhor? Muita gente fica preocupada com isso. Eu recomendo o seguinte, se você não é programador e não é da área técnica, não se preocupe com isso aqui. Não se preocupe com isso aqui, porque não tem como você se preocupar. Para quem é programador e conhece isso aqui, já é muito difícil decidir. Um programador que conhece as linguagens, os bancos de dados, os servidores, as ferramentas, para ele já é difícil escolher uma coisa que está ali estudando e usando. Imagina você, que não é programador, que está só querendo tirar essa ideia do papel. Então, não vá nesse caminho de tentar entender a tecnologia. Vai só no lance do híbrido nativo ali e procure alguém que você tem confiança que vai escolher a melhor solução para você. Então, se você achar um programador, freelancer, empresa, o que quer que seja, que você possa ver alguma coisa que ele está fazendo e tal, aceita o que ele oferecer. Só fica ligado no lance do híbrido e do nativo, que são coisas um pouco diferentes. Pessoal, a última parte aqui, o negócio. Negócio. Beleza. Criei um aplicativo, botei na loja, ou fiz um sistema, está online, está no servidor, está funcionando, fiz um além de page, as pessoas estão acessando, ok. Só que um negócio, ele é um filho. As pessoas não estão esperando que aquilo... Você está preparado para lidar com aquilo? Porque um filho é assim. Um filho é relativamente simples de fazer, né? Se você tiver uma parceira, é muito simples, né? É até bem bom assim, né? Bem divertido fazer um filho. Agora, na hora que nasce e está ali, né? Cara, você tem que lidar com aquilo ali. Na hora que nasce o filho, você tem que lidar. A minha esposa fala que quando... Ela já tinha um filho antes de casar e ela falou que na hora que o primeiro filho dela nasceu e que o médico botou no colo dela assim, ela só pensou assim, tomara que eu possa falar isso, ela pensou só assim, fudeu. Ela olhou e falou, fudeu. Que agora, né? Fudeu. E aí ela fala assim, ela usa termos tipo assim, adestrar, sabe? Ela usa alguns termos assim porque ela acha muito difícil a coisa de ser mãe. E a gente tem uma filha e eu acho, assim, é difícil, mas eu acho mais divertido e tal. Eu não uso esse termo adestrar, não. E eu não pensei, fudeu também, não. Então, uma empresa, ela é um filho. O grande lance é, é um filho que você pode vender. Então, poxa, é difícil. Mas pode ser que aquilo dê certo, você venda. Se for uma ideia boa, um aplicativo bom, pode vir um cara mais doido que você e comprar aquilo. Você não é o mais doido que existe, né? Deve ter gente muito mais doida que você e que deve estar disposta a pagar por isso aí. Então, é uma coisa bacana, é uma coisa que a gente pode levar em conta. Mas a gente tem que ficar ligado o quê nos negócios? Custos e despesas. Aí, fiz um aplicativo com um sistema e aí eu vou ter que ter um funcionário que vai vender esse sistema, um cara do comercial. Vai lá de porta em porta, vai ligar para os outros para agendar. Isso vai ter um custo. Você vai ter que pagar esse cara, né? Vai ter que pagar salário, vai ter que pagar impostos para ele, carteira assinada, CLT. Aí, quer dizer, quase metade do dinheiro que você pagar para ele não vai para ele, vai para o governo, né? E aí, você vai ter que, de repente, ter uma sala, né? Porque se o cara vai ser seu comercial, ele vai ter que sentar de vez em quando na mesinha dele. Ah, vai ter que ter uma pessoa que liga para agendar a visita. Então, as pessoas, às vezes, não estão preparadas para lidar com esses custos e despesas que vão vir quando você botar o seu carro na praça. Isso vai vir, né? Alternativas. Usar o co-working, usar uma secretária como serviço, né? Ou usar um cara que já vende, que trabalha em outra empresa, que está com algum tempo disponível. Mas você tem que estar preparado para lidar com custos e despesas. Você vai ter um contador. Cara, se você tiver um contador, já é, sei lá, na melhor das hipóteses, meio salário mínimo por mês. Para você mandar uns papéis para o cara. O cara vai te mandar um monte de papel, se assinar. Entendeu? Aí você manda uns papéis para ele e ele te manda um boleto lá de imposto. Você fala, pô, que dinheiro é esse aqui? Eu lembro que a primeira vez que eu paguei um boleto graúdo de imposto, assim, que a impressão que eu tive é que eu peguei um dinheiro e fiz assim, era 4 mil e bordoada. Eu lembro que a impressão que eu tive é que eu estava rasgando o dinheiro e falando assim, ó, toma o dinheiro. Porque a gente não sente tanto, né? De alguma maneira, volta para a gente, mas a gente não sente. Então, quando você está lá recebendo 6 mil e você paga 4 mil de imposto, você vê que o negócio é difícil. Aí você não estava preparado para aquilo, né? Você não estava pensando naquilo. Então, isso é uma coisa importante de se pensar. Se o seu aplicativo, o cara está lá pela loja, compra lá na loja e vai usando, você não vai ter tanto impacto nesse sentido, né? Mas se o seu negócio depende de ter vendedor, depende de que tenha um cara que vai em cada agência de automóvel de Belo Horizonte para falar como é que usa, para dar panfleto, cara, fica ligado que isso pode ser complicado, tá? Então, é uma coisa que tem que ficar atento. As pessoas não estão preocupadas com isso. Então, o cara tem, sei lá, 20 mil para fazer um aplicativo. Contrata uma empresa, contrata um finança, faz o que for e ele faz o quê? Torra os 20 mil. Não é assim? Torra os 20 mil no aplicativo. Pô, tem que fazer o aplicativo, é 20 mil. E aí? Como é que faz com o marketing? Se for um aplicativo que a pessoa só clica em instalar e começa a usar, você vai ter que fazer um marketing online para isso. As pessoas tendem a ter uma visão romântica que é a seguinte, eu vou botar meu aplicativo na loja e as pessoas vão amar ele, vão instalar ele loucamente, sabe? Vão instalar assim. Todo mundo vai correr na loja, desinstalar o outro aplicativo do celular para ter espaço, para instalar o seu aplicativo. As pessoas pensam que é assim. Pensam mesmo, vamos não estar rindo aí porque pensam que é assim. E não é, cara. Quando você bota na loja, é igual eu pegar esse copo aqui, de água, e colocar aqui. É isso. Está lá na loja o aplicativo. Ninguém vê, ninguém sabe que existe. Tem umas coisas aqui embaixo que ninguém está vendo, mas está ali, tem até muito valor. Está vendo? Mas aí. Então, o aplicativo, quando você bota na loja, ele some, ele some, desaparece. As pessoas não começam a ver ele. Aí você fala, mas eu vejo vários anúncios. É anúncios pagos. Ah, mas as pessoas mandam instalar aplicativos porque elas gostam e elas usam e é bom a ponto de convidar. Então, o marketing tem que ser um custo que você tem que considerar ele no começo. Aí a minha dica do que eu tenho pensado nos últimos meses é, se você vai investir 30 mil no aplicativo, metade tem que ser o marketing. Então, se você tem 30 mil, gasta 15 mil para fazer e 15 mil com o marketing. Se você tem, sei lá, 50 mil para fazer, pega 25 mil no desenvolvimento e 25 mil no marketing. Não é barato. Lá em Rio de Fora tem um aplicativo que se chama Reservatio, que é um aplicativo que você faz reservas em restaurantes. É bem legal, bem bacana. E a gente fez um evento lá e o camarada que criou foi lá e ele expôs a dificuldade que ele enfrentava em conquistar mais usuários e ele tendo que investir muito para poder trazer o usuário. E a métrica dele era 12 ou 14 reais por usuário ele pagava. Aí você fala, pô, 12 reais por usuário? 12 reais por usuário é muito dinheiro, né? Como é que ele paga 12 reais? Ele faz uma campanha no Facebook que ele paga centavos por visualização e mais alguns, um real e pouco ele por clique, né? E mais um pouquinho mais se o cara está lá e no final das contas se ele botar 120 reais ele tem 10 usuários novos no aplicativo. É assim que você calcula. Então ele gastou 120 reais numa campanha lá, por exemplo, de um dia e ele tem 10 usuários novos no aplicativo. Então vamos lá, vamos lá, pensa comigo, ó. ele gastou 120 reais para 10 usuários, 12 reais por usuário, ok? 12 reais por usuário. Esse usuário, então 10 usuários entraram. Esses 10 usuários vão comprar no aplicativo dele? Os 10 vão usar? Os 10 vão entender como é que é? Eu acho que desses 10, uns 3 já desinstalam na mesma hora. Entra, mexe ali, já sai e já desinstalam. É o perfil. O cara entra, não entendeu, não gostou, não é o que ele imaginava ou não tinha lá o restaurante que ele gosta, ele desinstalam. Sobraram 7. Desses 7, quantos vão fazer uma reserva? Vamos imaginar, vamos pensar num mundo muito lindo que de 7, 1 faz a reserva. Então ele gastou 120 reais para um usuário que vai fazer uma reserva. Quanto que ele ganha com essa reserva? Será que dá os 120? Entendeu? Será que esse usuário vai instalar várias vezes? Então esse tipo de cálculo as pessoas não estão pensando em fazer quando tem ideia. Por quê? Porque a minha ideia é muito boa e todo mundo vai querer usar. Não tem dificuldade com marketing, mas tem. Então você tem que fazer um cálculo desse. Poxa, fiz um cálculo de cabeça aqui. Vocês entenderam a ideia? Então ele gastou 120 reais para ter 10 usuários, 7 instalaram. Desses 7, quantos vão entrar mais de uma vez? Eu arrisco dizer que uns 4 talvez, uns 3 talvez vão entrar várias vezes. Vão entrar e depois de um tempo vai entrar de novo. Eu não tenho nada, o aplicativo é ótimo, mas eu, depois que eu instalei ele, eu já fui em restaurantes e eu não fiz reserva nele, eu não lembrei de fazer. Então eu não fui um usuário bom para ele, entendeu? Talvez eu tenha sido bom porque eu instalei sem ele pagar, porque eu entrei lá na loja e pesquisei quando ele falou. Então o marketing tem que ser uma etapa que vocês têm que lembrar. Vai ter que ter um dinheiro entrando nisso aí. Seja você fazendo, seja um freelancer de marketing fazendo, seja um parceiro seu que entende de marketing, que está estudando e que está ligado na coisa nova. Panfleto, toma cuidado com isso aí. Panfleto, toma cuidado, porque o panfleto é um monte de papel que é caro e alguém tem que sair para distribuir e a pessoa que recebe às vezes, eu não gosto de receber panfleto, eu acho bem chato receber um panfleto assim, sabe? Eu até meio que, acho meio ruim assim. Então, pega um cara que tem a visão do futuro, sacou? Não é marketing do passado, não, é marketing do futuro, é rede social, é Instagram, é influenciador, é campanha online, né? Então isso aqui é importante. Aí, beleza, Tiago, eu preciso do investimento, eu só preciso de um milhão, mais nada, um milhão, um milhão dá para fazer a parada. Dá? Um milhão dá para fazer a ideia de vocês aí? O que vocês acham? Alguém quer um milhão aí? Aí a pessoa quer um milhão, aí muitas pessoas falam assim, pô, Tiago, eu preciso do investidor e tal, e eu estive em um evento aqui em Belo Horizonte, encontrei com uns investidores de Juiz de Fora e tal, e aí eu falei com o cara, falei, pô, você tem que participar mais lá das comunidades e tal, que a gente está criando um ecossistema lá de startups. Ele falou, Tiago, o cara me liga, vai lá, eu atendo ele, ele fala que precisa de um milhão. Aí eu falo, o que você tem? Ele fala, eu tenho uma ideia. Ele tem nada. Lembra o que eu falei? Aí o investidor fica furioso, porque o cara, ele está pedindo um milhão, cara, imagina quanto trabalho deu para esse cara ganhar esse um milhão, ignorando o quantos milhões ele tem, mas todo mundo concorda que não foi fácil? Aquele um milhão ficar na conta dele de chegar ali, não foi fácil. Então, você pedir um milhão para o cara, o cara não vai te dar assim, toma aqui um milhão, vai embora, né? Aí você chega com uma ideia na cabeça, cara, uma ideia todo mundo tem. ideia, você pega uma ideia de alguém e fala que é sua, sei lá, entendeu? Ideia não vale nada. Então, quando você vai procurar um investidor, você tem que levar um pouco de coisa a mais, levar uma planilha, tá? Levar um cálculo, levar uma coisa mais embasada, falar o que que existe. Às vezes, o investidor fala assim, e tem coisas parecidas, o cara fala assim, não sei, não sei. O investidor fala, tem, tal coisa assim, assim assado, o nome é esse, olha aí. Aí, né? Então, se você vai procurar um investidor, tem no mínimo uma planilha, um cálculo, um canvas que seja, um business canvas, ou um plano de negócio bem resumidinho, né? Mas cálculos, fórmulas, e se você quiser chegar no investidor e o cara te atender com o olhinho brilhando, leva uma coisa pronta. Leva alguma coisa, alguma coisa. Por quê? Para ele conseguir aquele um milhão não foi fácil, ele teve que trabalhar. Se você acha que você vai chegar lá nele com umas planilhazinhas só e um canvas que você fez ali em algumas horas, mostrar para ele, ele vai te dar um milhão, cara? É muito ilusão essa parada. Eu não conheço assim, eu conheço vários investidores, as pessoas que conseguiram investimento, mas não conheço ninguém que conseguiu assim. Não conheço, nunca ouviu falar. Aí acontece o quê? Às vezes, money love, love money, né? Que você fala para um tio-avô aposentado que está cheio de dinheiro lá e ele fala, essa ideia é boa, essa ideia é boa, aí te dá lá 50 mil. Aquele dinheiro some, nunca volta para ele. E aí é amor, é parente, então não tem aquela cobrança, isso acontece. As pessoas às vezes investem com alguém da família e tal, é pai, é mãe, é o dinheiro, vai embora e não dá certo mas o investidor não. Então se você, eu estou com a ideia de um aplicativo, quero fazer um aplicativo. Lá em Rio de Janeiro, uma menina procurou com uma ideia de um aplicativo para pedir gás e tal pela internet, uma espécie de Uber para gás. Aí ela explicou a ideia dela, eu achei bem legal e eu falei com ela assim, cara, faz alguma coisa, sabe o que você faz? Cria um grupo no WhatsApp. Aí ela, não sei como é que eu faço e tal para prototipar muito rápido, eu falei, cria um grupo no WhatsApp, bota os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes e fala para eles que quando forem pedir gás, pedi lá naquele grupo. Aí ela vai ver se vai funcionar, se alguém pedir o gás no grupo, ela dá um jeito de arranjar alguém para levar o gás lá, para ela exercitar aquilo ali, porque ela pode chegar para o investidor e falar assim, em casa, com um grupo de WhatsApp e o pessoal pedindo gás, eu consegui, sei lá, 50 pedidos, sozinha, só com meus parentes. E desses 50 pedidos, eu faturei, sei lá, 300 reais. Então, sozinha em casa, com WhatsApp, com parente, ela conseguiu 50 reais num mês. Olha que número legal. Não é uma planilha que mostra aquele gráfico que só vai subindo. Algumas planilhas são assim, algumas são assim. Como é que chama quando pega aquela curva reta assim? Chega, hã? Hã? Não, mas aí quando chega assim tem um nome, quando ela fica tão, esqueci o nome. Então, vai procurar o investidor, leva uma coisa, alguma ideia, alguma coisa pronta, faz um desenho, sei lá, ou então faz um aplicativozinho, faz com PowerPoint. Pegam, tem um aplicativo, vou falar dois aplicativos, legais, Pop e Marvel App. O Marvel App você pode pegar, tanto no Pop quanto no Marvel App, você pode pegar um papel, desenhar um aplicativo com papel, tirar fotos com o celular, e aí você fala assim, esse botão aqui, você marca, leva para essa tela. Esse botão leva para essa tela. Aqui abre o perfil do usuário, você faz o perfil do usuário. Você faz um aplicativo que funciona, desenhado no papel. O cara não consegue incluir dados, mas ele consegue apertar o botão de fazer pedido, ver os itens, ver o total, aí ele aperta lá, faz o checkout, ele vê o perfil dele, ele navega. Então, vai procurar investidor, leva uma coisa mais palpável. Agora, se você já fez, aprendeu programação, pegou suas economias ali, pagou para um amigo fazer, fez a parada básica, botou online, você vai no investidor, o cara vai falar assim, pô, você fez, aí você deixou lá dois meses online, três meses, você falou, eu fiz em casa, não gastei nenhum centavo com o Marte, só boca a boca, eu consegui 300 usuários, dos 300 usuários, dos 30 que compraram, dos 30 que compraram, eu consegui tantos reais e eu lucrei, sei lá, 600 reais. Beleza, você sozinho em casa, sem um centavo de Marte, conseguiu 600 reais em três meses. Aí o investidor sabe o seguinte, que se ele botar 50 mil ali, aquilo multiplica, então isso é uma coisa importante para quem estiver procurando investidor. Eu já consegui cinco ou seis investimentos, os dois investimentos que eu estou agora já retornaram 25% para os investidores em poucos meses, então eles estão assim, não estão super felizes que eles já queriam ter o dobro agora, lógico, mas eles estão sentindo que o dinheiro está voltando, então está bacana. Então isso é muito importante. Minhas dicas finais para vocês aqui, moçada, cria uma lista de ideia, quem tem muita ideia, quem tem muita ideia aqui, quem costuma ter muita ideia? Maravilha, olha aqui, ó, bicho, cheio de gente, muita ideia aqui, alguém pode depois trocar uma ideia com ele, dar umas ideias para ele, quem pode? Eu troco as ideias com ele depois, olha, a galera não quer dar ideia, cara. Quem tem muita ideia, cria uma lista de ideia, eu antigamente eu fazia desenho, papel, escrevia, desenhava e tal, hoje eu anoto só uma frase ou uma palavra, com uma palavra eu sei o que que é, entendeu? Acompanha-me, é uma ideia minha, é um aplicativo para você achar companhias, é uma palavra, então eu escrevo só assim, o nome da ideia, que eu sei que com aquele nome, com aquela frase eu lembro da ideia toda. Cria essa lista, começa a anotar essa lista, porque às vezes você tem uma ideia muito boa e, pô, vão vir outras ideias, então vai mantendo uma listinha, vai, né, poxa, surgiu uma ideia nova, aquela é melhor, se alguém virar e falar assim, ó, eu tenho aqui um milhão, quem tem uma ideia boa aqui? Você tem que levantar a sua melhor ideia, né, a única ideia que você tem, né? E se aquele cara for um cara da área de saúde, ele quer uma ideia na área de fitness, ele quer uma ideia na área de, sei lá, de educação. Então, você tem que ter, quem gosta de ter ideias, tem que começar a criar um acervo de ideias, né, isso é importante. Aí cruza uma ideia com a outra. Ah, pega uma ideia que você tem que é sobre educação e aí mistura com uma outra ideia que você tinha que era para fitness, aí pega uma coisa que você viu no jornal ou numa revista falando sobre uma empresa na Polônia que faz um serviço lá com Bitcoin, cruza nessa ideia, então começa a cruzar as ideias umas com as outras, porque você vai expandindo aquela ideia, né? A ideia é um aplicativo onde a pessoa consegue encontrar companhia para fazer as coisas. Tá, então vamos cruzar uma outra ideia aqui, sei lá, né? Aí você começa a misturar, pegar uma ideia, ah, o cara vai, pode ser que a companhia seja para poder ir no cinema ou pode ser que seja para o cara tomar um café e falar de negócios, espera aí, aí está falando de negócios, já é diferente da pessoa que quer ir no cinema, né? A pessoa que quer ir no cinema, talvez ela queira um namoro, um caso, mas é um aplicativo de, não é um Tinder, um aplicativo é para você ter companhia para fazer as coisas. Então você tem que começar a cruzar as ideias e ver o que surge, entendeu? Expandindo essas ideias, né? Sempre melhora as suas ideias. Então, às vezes, alguém me fala uma ideia assim, eu pego aqui no meu acervo e melhora uma ideia lá, eu vou lá naquela ideia e falo, caramba, eu estava vindo para cá, para, 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 eu cheguei no aeroporto e tal, aí o motorista vem me trazer da Cabify, aí ele vem falando que ele atende as pessoas, vá, 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 que ele trabalha com Uber, Cabify 99, não sei o que, e vários, né? E ele falando, eu só ouvindo ali, né? Aí ele falou assim, mas eu tenho meus clientes que eu atendo direto, que são empresas que me ligam para fazer viagem e tal, eu falei, ah, você usa isso tudo de aplicativo, você ainda atende cliente, por fora ele é, faço viagem, é casamento, eu falei, como é que você faz? Ah, o cara me liga e tal, olho na minha agenda e pá. Falei, beleza, tive uma ideia. Aí eu peguei, eu já tinha tido uma ideia de coisa de motorista antes, eu fui lá e agreguei naquela ideia. Basicamente, por que esse motorista não pode ter um aplicativo dele que o cliente dele só vê ele? O cliente dele entra lá e fala assim, eu quero fazer uma reserva com fulano. Escolhe a data, ele dá o valor lá, ele calcula o valor ali, de acordo com algumas, duas, três variáveis só, distância, horário e tal, tempo parado, que é um dado importante, e dá a proposta dele, né? Para o cliente dele só. Então ele daria um ticket, talvez o cliente dele poderia, com aquele ticket, usar só ele. Então quando o cliente abrir seu aplicativo, só teria ele, mais ninguém. Aí se um outro motorista der um outro ticket, ele vai ter dois motoristas. Não é um leilão. Não é eu falar, eu preciso ir para o Viz de Fora e aparecer 300 motoristas me oferecendo um preço. É o motorista que eu já tenho lá, que eu já uso ele, né? Então eu pensei nessa ideia. Aí quer dizer, eu misturei essa ideia com uma outra ideia que eu já tinha, né? Então você tem que sempre ir irrigando as suas ideias, aumentando as suas ideias. Sempre se dê bem fazendo a coisa certa. Algumas pessoas, elas falam assim, ah, vou fazer uma ideia, aí alguém arranja um investidor, aí começa a fazer, aí dá errado, aí some do mapa, aí não dá retorno para as pessoas e tal. Então assim, tem um risco muito grande nisso que a gente está falando, mas faz a coisa certa, não faz a coisa errada não. Se você ver que vai dar merda, avisa antes, se comunica, entendeu? Faz a coisa certa. Por quê? Porque no seu caminho vão ficar as pegadas. Nessas empresas que eu tive, nesse negócio que eu fiz, teve um investidor que perdeu muito dinheiro. A gente surgiu uma oportunidade, a gente ligou para um camarada que a gente conhecia que tinha uma condição boa e falamos com ele a ideia, no dia seguinte ele já botou 80 mil reais na nossa conta e a gente desenvolveu um produto em 3, 4 meses. Aí a gente botou 80 mil reais na empresa que a gente tinha e a gente levou um calote da prefeitura e perdemos 160 mil reais em 3 meses, 4 meses. É um calote. Deu errada, parada. Eu não sabia qual era o real motivo da prefeitura querer aquele aplicativo lá e tal, o sistema. E foi isso. Aí a gente não tem uma relação ruim hoje. Ele sabe o que aconteceu. Quando a gente viu que não ia dar mais certo, a gente sentou e falou o que a gente faz? A gente continua essa empresa? A gente busca outros clientes para atender outras prefeituras, outras empresas de transporte? E a gente conversando, a gente viu que não. Melhor não. A gente percebeu, ele principalmente, quem mais estava... É quem pôs o dinheiro do próprio bolso. Ele falou, não, acho melhor a gente deixar para lá e tal. Se surgir alguma oportunidade no futuro, a gente faz. Porque se a gente fosse procurar clientes para usar aquela ideia, a gente ia entrar num mundo já com muita concorrência. Então, ele preferiu deixar para lá. Ele tem que investir mais para poder procurar novos clientes. Então, tenta fazer as coisas certas para você não deixar um rastro negativo. Então, às vezes, a pessoa tem uma ideia e está procurando investidor, mas as pessoas sabem que ela já fez algumas coisas que não foram legais. E se o investidor fica sabendo disso, ele não vai arriscar. Então, é importante. Se você acredita numa ideia, não desiste dela, não. Ah, pô, igual eu falei com a menina, faz um WhatsApp. Aí ela começou a programar. Aí ela já programava, já programava, na verdade. E ela estava vendo vários aplicativos lá com o Cisamarim, com o Córdoba. Tudo que ela tinha para usar, ela estava usando. Entendeu? E ia apostando nas ideias. E ela estava numa ânsia logo de conseguir chegar em algum lugar. E eu falei com ela assim, falei, cara, continua fazendo isso. Continua, porque o que você está fazendo é o que tem valor. Você está criando várias coisinhas, entendeu? Se ela for procurar emprego, já tem várias, já tem muita experiência, porque já fez vários aplicativos. Se ela precisar de um investidor e mostrar um daqueles funcionando que deu certo e que emplacou, ela, né? Então, se você acredita, segue ali, não desiste fácil, não. Às vezes, a pessoa procura um investidor, o cara fala não, já desiste. Ou começa a querer estudar programação, que é difícil demais, e desiste muito rápido, né? Então, tem que persistir. Pessoal, perguntas, eu vou estar por aqui, a gente tem mais só uns cinco minutos aí, eu vou estar por aqui, tá? Vou responder as suas perguntas e eu vou deixar aqui o QR Code aqui para quem quiser concorrer aí a parada. Pode perguntar. Pra eu procurar, por exemplo, um desenvolvedor. Às vezes, mesmo no evento, às vezes é difícil você encontrar uma pessoa que você tem uma empatia e que, sei lá, eu acho que não é só como um casamento você tem que dar certo para o resto da vida. Às vezes você acha um cara, mas você não tem empatia. Onde você acha que, além disso, na internet ou algum lugar que é um lugar mais indicado para eu poder achar uma pessoa, porque eu já tomei calote e, às vezes, eu paguei adiantado o cara para incentivar o cara e o cara sumiu, assim, enfim. Nunca pague adiantado no programador. Nunca pague adiantado no programador. Sempre, eu vou responder, sempre pague por entrega. Então, se você tem um projeto, divide ele em cinco, seis pedaços e paga ele em oito parcelas. Uma, quando começar, quando ele fizer a primeira entrega, você paga uma parcela. A segunda entrega, só paga ele por entrega, porque o dinheiro entra, sabe o que ele faz? Ele compra o Xbox, dali a um mês, ele já nem lembra do seu dinheiro, sacou? E ele está pensando em código, está pensando em jogo, então ele se lasca para você e é assim que funciona. Não é porque o cara é um mau caráter, não. O cérebro é diferente, a CPU do cara é processador diferente. Você quer um programador para contratar ou para ser sócio? Contratar, ser sócio, do jeito que foi, porque eu não achei ainda um cara que tivesse sintonia e fosse comprometido, por exemplo. Tá, é difícil, é difícil, eu fui casado. Eu paguei um cara, paguei adiantado, depois ele entregou a primeira parte, na segunda ele sumiu. Eu não sei se ele pegou, você falou, eu não sei se ele perdeu o interesse, e outro, posso dar uma ideia? Gente, eu estava vindo de São Paulo, eu moro em São Paulo. Show. Tem que ter outra alternativa de sem parar, que não for o pós-pago, um plano pré-pago que você compra o crédito e sai, porque eu uso a cada três meses, não faz sentido eu pagar 18 reais de mensalidade. E eu queria sair daqui agora, colocar crédito, pagar um real para que ela cancela, levantar, mas não queria ficar parado ali 40 minutos, igual eu fiquei, por causa que o negócio estava estragado, pelo amor de Deus. Isso é uma demanda, é uma necessidade, é um problema, alguém tem que ter uma ideia de como resolver. Mas o lance do programador é o seguinte, eu fui casar com 29 anos, então é difícil achar o casamento, vai ser difícil achar um programador que você tenha essa sintonia toda, essa vibe toda, esse feeling todo, isso é difícil, não vai ser fácil, não vai ser fácil. O que eu recomendo, um site muito bacana que se chama Workana, quem conhece Workana? Workana, é um site que você, é tipo um GetNinjas, só que é mais de tecnologia. Então você chega lá e fala assim, preciso de um aplicativo assim assado, você descreve ele, você fala as suas condições e aquilo vai para lá. Aí os programadores começam a te oferecer, fazer para você. Aí você fala, vou tomar calote de novo, óbvio, esse cara vai sumir. Só que os caras que estão se oferecendo, eles têm um histórico no site, e o site funciona com base em histórico. Então você vê quantos projetos ele fez, a estrelinha que ele ganhou de cada cliente, os comentários de cada cliente, se ele perdeu prazo em algum projeto, então você tem um histórico do cara ali, entendeu? Isso é muito bom. Então às vezes você tem uma ideia que você precisa de um aplicativo que tem a ver com rota, com mapa e tal. Quando você bota isso lá, um programador que propõe fazer é um programador que já fez dez aplicativos que usa mapa. Então é um cara que sabe fazer aquilo ali muito bem. Se alguém que nunca fez uma coisa a ver com rota e com mapa for fazer, vai perder muito tempo. Esse cara consegue fazer rápido, então ele vai te cobrar caro, ele não vai te cobrar baratinho, porque ele já tem experiência naquilo, e ele vai ganhar muito porque ele sabe que ele faz bem e faz rápido. ele não é bobo, entendeu? Então o Orkana, eu acho que é o melhor lugar para quem estiver precisando de um programador para fazer um projeto, é o melhor lugar que tem, é o Orkana. Se você falar bem em inglês, tem freelance.com, que antes era Odesk e era Elance. Agora ela chama freelance.com. Aí lá você coloca, vai ter gente da Índia, da China, entendeu? Os indianos fazem um preço muito bom e produzem muito. Eles só não são muito focados no design, na aparência e na usabilidade, sabe? O que eles fazem normalmente fica meio esquisito, assim, mas aí o preço às vezes vale a pena. Então agora você conhecer um cara e se relacionar e tal, cara, é muito difícil. Eu estou propondo lá em Júlio de Fórum um evento, talvez alguém queira fazer aqui em Belo Horizonte, que é speed dating de programadores e empresários. Speed dating é aquelas paradas que tem nos Estados Unidos que a pessoa tem umas mesas assim, aí fica uma moça e um rapaz aí fica rodando, sabe? A moça está lá e o cara chega e fala, pô, meu nome é tal, eu faço isso, faço aquilo, aí conversa ele três, quatro minutos e já roda para outra mesa. Aí todo mundo conversa com todo mundo, aí se a pessoa tomar nota lá, pô, fulano é legal, beltrano é interessante e depois vê o que acontece, Mas o speed dating é uma coisa bem rápida, né? Eu queria fazer um desse entre programadores e empreendedores. A regra seria, cada programador que se inscrever, eu abro vaga para um empreendedor e aí no evento tem só programadores e empreendedores e eles podem fazer o speed dating lá, faz umas vezinhas ali, sabe? Faz uma rodada ali, vê qual é, porque é difícil. tipo um Tinder de programador e empresário. Pessoal, então é o seguinte, o meu tempo foi aqui, eu estou na área, quem quiser participar aí pode seguir aí, a minha ideia é sortear hoje no final da tarde e aí a gente senta com alguém uma hora hoje, com alguém uma hora amanhã, aí talvez até eu mande um aviso lá no Instagram para quem me seguir ou por e-mail para quem se inscrever avisando onde é que a gente vai estar para de repente mais gente conversar junto e aproveitar. Beleza? Obrigado aí pela atenção, valeu, boa campos pare para vocês. Peace.